São aí, já achei meu celular, que eles me levaram, perguntaram se o celular era rastreado, aí achei meu celular, graças a Deus eu estou vivo aqui contando a história, dei umas porradas, mas tá bom. Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui Antônio José, trazendo mais algumas notícias e informações para vocês. Pessoal, como vocês viram na prévia do vídeo aí, um verdadeiro absurdo, pegaram um caminhoneiro lá na região de Tucano, logo após o Jorrinho, abandonaram a carreta, mas limparam a carreta, ainda bateram no motorista, uma situação vergonhosa aí para o nosso país. Vou deixar passar o vídeo todo aí para vocês verem o original e logo em seguida eu volto para a gente comentar mais um pouquinho. São aí, já achei meu celular, que eles me levaram, perguntaram se o celular era rastreado, aí achei meu celular, aqui debaixo do carro, aqui eles jogaram aqui, olha a situação aí. Tá faltando aqui uns quatro tambores de freio aqui, se eu não me engano. Aí levaram as lonas, aí tu fala com o Paulinho, a normal tem as tampas aqui, original do carro, tem as tampas aqui original do carro, para botar aqui, que eles levaram uma tampa, que eles tiraram o óleo também. Eu estou aqui a mais ou menos uns dois quilômetros, uns mil metros da pista. Eles entraram aqui depois do Jorrinho, sentido feira. Eles me pegaram em Tucano e me deixaram aqui depois do Jorrinho aqui, sentido feira aqui. Aí está a situação aí do carro. Engraçado de Deus, eu estou vivo aqui contando a história. Deixou umas porradas, mas está bom. Melhor do que ter morrido. Pois bem, meus amigos, voltando aqui para a gente comentar mais um pouquinho sobre esse fato aí que aconteceu com esse guerreiro. E a gente fica imaginando o tanto que esse moço sofreu, o tanto que esse moço foi humilhado por bandidos. E muita gente culpa a falta de segurança. Realmente, a falta de segurança é uma realidade entre os caminhoneiros, é uma realidade no Brasil. Mas não é só a falta de segurança, pessoal. É a falta de lei. Uma lei dura, severa. Para que na hora que prender o bandido, ele ficar na cadeia, ele não sair pela porta da frente no outro dia, dando risada com a pena leve, não. Tem que ser penas duras e leis severas, porque senão não vai funcionar nunca. Porque o fato é o seguinte, infelizmente a gente vive em um país de impunidade. E se tivesse leis sérias, não seria assim. E se tivesse leis mais rigorosas que punissem mesmo, que não fosse tão a favor dos bandidos e tão contra o cidadão de bem, as coisas seriam diferentes. E aí temos um outro problema muito grave, um problema crônico, que é o problema do receptador e também do comprador. Porque enquanto tiver gente que compre pneus e peças em desmanches, em borracharias e até em pátios e postos de combustíveis, as coisas não vão mudar, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Então não adianta só combater o ladrão, é preciso acabar com o receptador também, é preciso acabar com quem compra. Porque sem uma punição severa, o que acontece? Os criminosos ficam à vontade para agir, para roubar, para matar, para espancar o caminhoneiro. E também para humilhar quem está trabalhando, quem está ali defendendo o seu pão de cada dia, querendo levar o sustento para a sua casa, seja o caminhão dele ou seja ele empregado. É muito difícil um caso desse aí que acabamos de mostrar, que eles pegam o caminhoneiro lá e deixam ele de boa só assistindo. Não, eles levam para o cativeiro, ficam horas e horas para lá, o cativeiro às vezes é até ali perto mesmo, eles colocam o caminhoneiro amarrado e o caminhoneiro fica ali assistindo sem fazer nada. E como esse rapaz falou aí, dando graças a Deus às vezes por levar uns tapas, por levar umas porradas, como ele falou, mas está vivo para voltar para casa. Então é uma situação muito difícil e esse tipo de roubo, vocês sabem, acontece há muito tempo. E infelizmente uma coisa é fato, a gente vê muito mais notícias desse tipo de roubo, desse tipo de delito, do que notícias da polícia combatendo esses crimes. Sempre que acontece esse tipo de roubo, esse tipo de situação, a gente vê nos grupos aí muitos comentários falando sobre porte de arma, que o caminhoneiro tem que andar armado. Olha, nesse caso aí eu acho que não funcionaria muito bem o caminhoneiro com a pistola ou o caminhoneiro aí com revólver não. Porque esse pessoal, eles não vêm em um só, então vêm 10 contra 1, é difícil de sair fora, né? Do que adianta você dar um tiro, derrubar um, se tem mais 9 ali armado para te combater. Mas deixe sua opinião aí também nos comentários. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos que assistiram o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever também no canal. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima! Um abraço a todos.